Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer com vocês um tema que é clássico aqui no meu canal onde eu mostro pra vocês produtos que não são famosos, mas que mereciam ser então eu vou falar um pouquinho aqui dos produtos que eu tenho, que eu acho que merecia mais fama, gente eu gosto tanto deles, que eles mereciam ser famosos, entendeu? Então eu vou deixar uma playlist aqui embaixo com todos os vídeos que eu já fiz desse tema aqui no canal não esquece meu like, se inscreve aqui no canal, esse mês tá tendo vídeo todos os dias muita resenha, muito produto bacana, muito conteúdo legal, vem comigo Vou começar com o tônico da Suelen Makeup, eu acho que merecia ser mais famoso, gente eu tô viciada nesse tônico, esse daqui é o hidratante, tá? Então eles lançaram o tônico revigorante, o tônico detox, o tônico calmante pra quem tem a pele mais irritada, né? O tônico pra pele oleosa, que é o adstringente, então tem pra tudo, gente pra tudo que você imagina, eu escolhi obviamente pra usar mais o hidratante porque minha pele é seca e ele é maravilhoso eu tô apaixonada, ele dá uma sensação geladinha assim na pele parece que tá limpando, mas ao mesmo tempo hidratando tem cheiro de oceano, assim, de algas então é uma delícia, gente, eu tô apaixonada nesse daqui da Suelen merecia ser mais famoso, aliás eu tenho cupom de desconto lá no site da Suelen que é Jessica Make, tá? Eu deixo pra vocês o link outro produto da Suelen Makeup, com certeza o primer eu acho que também merecia ser mais famoso era um primer blur, que dá ali automaticamente um blur na pele deixa a pele bem lisinha pra receber a base ameniza os poros, as linhas finas nossa, é muito legal, gente, ele tem uma textura cremosinha eu amei testar esse primer aqui já tem um vídeo recente sobre a Suelen Makeup esse aqui também é um produto que merecia ser mais famoso eu acho que todos os produtos dela mereciam ser mais famosos assim, porque eles são muito bons outro produto, gente, que merecia ser mais famoso é essa base aqui da Broadway que é uma base Delmate Delmate uma base líquida que dura oito horas e tal e ela, assim, pra quem curte essa base de cobertura mais alta pra quem gosta desse acabamento mais reboquinho, assim mas que deixa a pele bonita ao mesmo tempo vai amar essa base, é sério, ela é muito legal essa cor que eu tenho é a 2 e ela, assim, é maravilhosa, gente ela deixa a pele bonita não fica tudo marcado, sabe? não fica seca demais eu amei essa base aqui ela merecia ser muito mais famosa já tem vídeo aqui usando ela de base também, gente essa base aqui da Uni Makeup me surpreendeu ela é a base líquida mate de alta cobertura mesma proposta da outra que eu mostrei só que essa daqui eu acho que ela cobre um pouquinho mais ela é mais reboco, sabe? mas também, ela fica com a pele bonita uma pele, assim, que parece que é sua mesmo não é aquela crosta de produto gostei muito de ter testado essa base eu acho que vale a pena e se você curte esse acabamento e eu gostei também porque ela gruda na pele, sabe? então ela não sai fácil ela tem, assim, uma resistência muito bacana outro produto de pele que merecia ser mais famoso, gente esse corretivo da City Girls sério, eu tô usando muito ele tanto que no vídeo da resenha da Nina Secrets foi esse corretivo que eu utilizei e ele deixa a pele, assim, maravilhosa maravilhosa essa cor que eu tô usando é a 3 mas eu consigo usar um também então, às vezes, eu vou misturando um pouco uso uma ou outra mas ele é incrível, gente ele tem um aplicador grandão ele é um corretivo com cobertura média então ele não fica tão pesado pra quem já tem as linhasinhas é um corretivo mais hidratante também amei, gente ele se chama Extreme Head Touch da City Girls um pó que merecia ser mais famoso, gente que eu tô usando aí nos últimos dias e eu tô gostando muito que é esse daqui da Mia Make ele é super baratinho ele é na cor 1 então ele tem coloração, sabe? é ótimo pra você selar toda a pele pra você fazer o baking aqui na área dos olhos ele não é tão pesado eu amei esse pó eu fiquei surpresa com ele vale muito a pena, gente você não quer gastar ali com o Bruna Malheiros com um da Vizela, por exemplo esse daqui é uma opção interessante, sabe? tanto esse quanto o da Playboy também mas o da Playboy já é bem conhecido, sabe? mas esse aqui eu acho que eu não escuto muitas pessoas falarem e ele vale super a pena pó também, gente eu tô apaixonada nesse pó aqui da Playboy sério ele é um pó compacto HD fazia tempo que eu não me apaixonava por pó compacto e esse aqui me conquistou ele é um pó HD fininho, gente fininho pode passar ali o pó solto pra fazer o baking e aí você vem com um pincel assim, ó só dando um acabamento assim na pele ou se você preferir você pega um pincelzão e sela todo o rosto ele é tão fininho esse pó, gente ele dá um acabamento tão bonito na pele ele limpa aqui essa área de baixo nossa, incrível eu amei esse pó da Playboy ele aqui é na cor 1 que eu tô usando, tá? e também acho que merecia ser muito mais famoso do que ele é gente, outra marca assim que eu acho que merecia ser mais famosa eu estou pregando Cacau Lopes essa marca aqui, ó Cacau Lopes sério, eu tô apaixonada nos produtos eles são produtos mais caros mas assim, a qualidade me surpreendeu esse daqui que é um produto que eu mais gostei tanto esse quanto o corretivo só que eu não sei onde que enfia o corretivo, gente não sei onde que enfia o corretivo mas a Cacau Lopes merece ser mais famosa porque essa marca tá maravilhosa principalmente essa paleta aqui que ela tem dois tons de bronzer e dois tons de blush e os blushes, gente são a coisa mais linda sério, não tem como não se apaixonar e os bronzers também tem tons lindos e tal olha esse blush ele tem brilho, sabe? é muito chique eu amei essa paleta fora que a embalagem é em um escândalo, assim também tem um pão de desconto lá no site da Cacau que é Jessica 10 outra marca que eu acho que merecia ser mais famosa, gente assim, a pessoa, a dona da marca é muito famosa mas eu acho que ela merecia mais burburinho, sabe? a gente vê muito Bruna Tavares muita Boca Rosa muita Mari Maria Mari Saad mas cadê a Lu Ferraz, gente? que os produtos dela são incríveis e a gente não vê muito burburinho em cima, sabe? então, esse produto aqui da Lu que eu testei recentemente que é um blush cremoso eu acho que merecia ser mais famoso e a gente vê poucas blogueiras falando, sabe? nossa, gente como assim, sabe? eu fico indignada esse aqui é um blush que é a cor coral muito maravilhoso eu, na resenha que eu fiz eu até comentei com vocês que eu gostei de utilizar ele por cima da base molhada mas eu já usei ele por cima do pó da pele seladinha e também ficou ótimo, sabe? então, é um produto que não vai tirar a base de baixo vai ficar com um coradinho super lindo pode ser utilizado também nos olhos pode ser utilizado na boca como batom incrível incrível, assim foi um dos melhores blushes cremosos assim, que eu já testei porque realmente ele não retira a base de baixo sabe? ele não fica manchado na pele ele esfuma super bem tanto com a mão com o pincel e com a esponja então, como assim? não é tão falado, sabe? de blush também temos esse blush aqui da SP Color Soul Sweet ele é na cor 1 e assim por que ninguém fala dele? você olha assim você pensa ah, é um blushzinho ok sabe? mas ele dá um coradinho na pele tão lindo principalmente pra quem tem a pele bem clarinha e às vezes se bate um pouco em achar um blush meio coral que fique bonito, sabe? esse daqui, gente é no tom certo ele fica assim lindo na pele como se você tivesse com vergonha assim, sabe? aquele vermelhinho assim envergonhado é muito fofinho eu amo esse blush aqui da SP Color tem outras cores também mas essa cor aqui um, eu acho ela incrível assim, na medida certa mesmo e nem mancha na pele sabe? você esfuma assim, ó incrível e de blush também temos esse aqui da Ludurana a gente vê muitas pessoas falarem das paletas da Ludurana, né? mas esse blush aqui me surpreendeu você olha assim também você pensa gente, é muito claro claro que esse aqui que é na cor 2 ele funciona melhor pra quem tem a pele mais clarinha, tá gente? mas assim pigmentação dele é muito boa também fica esse coradinho assim esse esse ar mais menininha muito fofo assim eu gostei muito porque ele não manchou também a minha pele é fácil de esfumar não é muito forte então você pode caprichar ele um pouquinho esfumar legal que não vai ficar muito patati sabe? muito legal, gente amei esse blush aqui da Ludurana e ele é mate assim como da SP Colors é, iluminador eu tenho dois aqui pra falar com vocês esse daqui é um iluminador que me surpreendeu ele veio lá da loja assim, presentes pra mim que ela vende esses produtos da Makeup Revolution vende Morphe vende Colourpop um monte de coisa, gente nossa, eu fico louca lá na loja e esse aqui é um blush um blush, ó um iluminador da Makeup Revolution ele se chama Skin Kiss você olha assim, ó tipo um negócio branco estranho, né? mas na pele menina do céu ele grita sério ele é muito forte ele é mais champanhe, né? ele tem outras variações de cores também aliás tá escrito aqui champanhe Kiss então assim ele é mais champanhe mas pra quem tem a pele mais clara também eu acho que é um grito assim, nossa um escândalo e esse daqui ele vai funcionar tanto pra quem tem a pele clara como a minha até pra uma pele negra gente sério ele é muito versátil que é esse aqui da Júvias também veio da loja assim, presentes pra mim ele se chama Nefertiti e ele é um iluminador solto ele já é mais dourado mas é tão fininho tão fininho ele não fica muito ele fica mais o brilho então mistura o tom da sua pele com esse brilho dourado ele não é um douradão que vai manchar a pele sabe? eu acho que é mais ou menos isso que eu devo explicar, né? ele é bem fininho, gente então assim fica muito bonito em todos os tons de pele até claro, né? pra quem for branquinho e gostar de dourado mas até pra uma pele negra eu acho que ele vai ser um escândalo ser muito versátil de verdade e funciona até pra quem é maquiador, né? então quer investir aí num iluminador solto poderoso que vai funcionar aí pra várias pessoas esse aqui da Júvia eu também não vejo muitas pessoas falando dele de olhos, gente um produto assim que eu não eu não tava muito ligada assim eu comprei no site porque tava na promoção comprei pra testar mas eu me apaixonei que é essa máscara de cílios da linha Intense do Boticário ela é a 3 em 1 e gente pros meus cílios que são mais curtos e retos ela foi incrível porque ela gruda ali na raiz e alonga e curva nossa é maravilhoso eu amei o aplicador eu achei que que deu um resultado muito bacana e é isso gente essa máscara aqui merecia mais fama já repetitiva mas eu tô muito empolgada gente que é esse delineador aqui da Safira que é muito baratinho e ele é incrível é um delineador preto tá? em canetinha e ele é extremamente preto extremamente pigmentado a pontinha fininha fixa na pálpebra não mancha gente é muito bom ele tem vários tons assim de embalagem mas são todos pretos tá? ele se chama Safira Chrome e é a prova d'água eu amei essa caneta já tenho duas outro produto que eu gostei muito de ter experimentado que eu acho que merecia ser mais famoso é esse delineador de glitter da Uni Makeup e ele assim gente é muito glitter olha o tamanho dele né? pra ser um delineador ele vem bastante produto eu vou até passar aqui por cima do da Safira pra vocês enxergarem melhor porque ele realmente fica com glitter muito glitter então não é aquele negócio fraquinho cheio de água sabe? não ele é muito glitter eu amei esse produto aqui é outra coisa que eu acho que merecia ser mais famosa é esse Lip Oil da City Girls gente ele é muito legal é primeiro que ele hidrata super bem os lábios e ele além disso ele deixa com cor então ó vou passar aqui no meu braço pra vocês verem quando você passa ele fica mais transparente mas conforme o pH agar da sua pele ele vai ficando mais rosinha na minha boca fica super rosa sabe? então fica um tom legal ele meio que pinta ali a boca mas ao mesmo tempo deixa hidratada aquele olhinho assim hidratando sabe? eu amei gente não sei se vai dar pra ver ó ele fica mais assim ó e um batom que eu acho que merecia ser mais famoso são esses daqui da linha Musas da Face Beautiful que batom bom gente ele é baratinho esse aqui é o Letícia também já usei algumas vezes em vídeo com vocês e tal e espetacular gente olha essa cor sério é lindo demais cor linda ele é um batom cheiroso gostoso ele é super pigmentado deixa o lábio assim todo preenchido não mancha e além de tudo fixa legal sabe? muito boa essa linha de batons da Face Beautiful então foi isso gente esses são os produtos que eu acho que mereciam ser mais famoso comenta aqui embaixo se tem algum produto que você descobriu que você quer que seja mais famoso se inscreve no canal se você ainda não está inscrito deixa meu like um beijo e até a próxima tchau tchau tchau